Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, como é maravilhoso começarmos o dia na presença de Deus, na verdade, um sábado de bênção que Deus tem reservado para você em nome de Jesus. Atos capítulo 12, Atos capítulo 12. A partir do versículo 1, Precisamos, Pai, da Tua presença, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. É muito difícil quando o mal chega à casa, chega à Tua porta. João era uma pessoa, a Bíblia relata ele como sendo aquele, ele mesmo se escreve como aquele que Jesus amava. Ele era uma pessoa privilegiada, ele e o seu irmão Tiago, eles eram privilegiados, eram filhos do trovão, eram pessoas com personalidade muito forte. Não falavam muito, mas quando falavam, em João capítulo 9, eles passam pela Samaria que não quer receber Jesus. Eles falavam, Senhor, quer que venha fogo do céu? Eles eram um personagem muito forte. E eram um clã, porque eram os dois, dois irmãos. Pedro também tinha um irmão, mas eles não eram personalidades tão fortes. O clã de Tiago e de João eram muito fortes. E eles ficavam muito perto de Jesus e reivindicavam direitos. Eles reivindicaram quando chegassem no reino de Jesus, eles queriam uma direita e uma esquerda. Não só eles, como a sua mãe também pediu isso. Ele era muito privilegiado, porque Jesus, ele dava muita porção para João. Até quando ele repreende Pedro, e Pedro fala, e esse? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha. O que isso te importa? Então João, ele era muito privilegiado, e ele, quando discípulo, enquanto Jesus estava na terra, ele foi muito poupado. Ele era muito abençoado. Agora Jesus subiu aos céus, e de repente as coisas começam a tomar forma. A Bíblia diz de que Herodes, ele chega, ele prende alguns, ele manda matar Tiago. O irmão de João é decatado. E agora ele manda prender Pedro. Quem seria o próximo da lista? João. Eu imagino o coração desse homem, como deveria estar aflito nessa situação. Você que um dia já foi exemplo, você que um dia era o tal, e agora? A Bíblia relata uma situação similar no livro de Jó. Em Jó capítulo 4, a partir do versículo 3, ele fala, Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que chegou a sua vez, você desanima. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Aquele que carrega a esperança. Assim como Jó. Existem muitas pessoas que Deus mostra que eles eram muito abençoados, mas a quem Deus confiou uma prova muito grande. Eu aprendi uma coisa. Deus só leva pessoas com prova grande que têm uma grande fé. Deus só confia grandes desafios a pessoas que têm uma grande proximidade de Deus. Deus só confia deficientes como filhos a pais que têm muita fé. Quando Deus confiou, afronta a Jó. Ele sabia Jó. Ele aguenta o tramo. Quando Jesus anda e caminha, ele escolhe a Jó. Ele sabia da capacidade de Jó. Mas eu fico imaginando, isso não está escrito, mas o que estava na cabeça de Jó quando Pedro também é preso, e Herodes anuncia que também vai apresentar Pedro. Então na cabeça dele, Jesus já foi. Tiago já foi. Pedro vai agora e morra. Como é que fica a minha situação? Nós muitas vezes esquecemos do padrão de Deus, principalmente quando nós oramos muito sobre cura, e nós não somos curados. Oramos muito sobre famílias que se convertem, mas de repente a nossa família entra nessa situação. E nós não percebemos. A Bíblia relata, no capítulo 9 de João, que havia um cego de nascença. E a primeira coisa que os discípulos perguntam, Quem pecou? Foi esse ou foram seus pais? E muitas vezes assim é nossa. Enquanto você está tudo bem, você acha que Deus está comigo. Mas de repente algo acontece e todo mundo aponta o dedo. Quem pecou? E Jesus diz, não foi esse nem os pais, e sim que o nome do Senhor seja glorificado. E nós muitas vezes esquecemos, esquecemos do padrão de Deus. Você que ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, tuas palavras deram firmeza aos que tropeçavam. Você que fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldades, agora que você foi atingido, você desanima? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? Seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Há momentos na nossa vida em que a esperança parece que se vai. Quando você, no modelo, e de repente assim agora é com João. Eles que eram os filhos do trovão, o momento de Jesus é assunto aos céus, e já o primeiro, Tiago, ele é executado. Terrível, tragicamente. Pedro é preso. E parece que todas aquelas profecias de Jesus sobre eles iam mudar o mundo, eles iriam até as nações. De repente começa a vir uma dúvida na cabeça. Será mesmo? Será que eu entendi certo? Será que Jesus realmente conta comigo? Será que realmente eu tenho dons? Tem tanta coisa acontecendo na minha vida que não é de acordo. Enfermidade, pessoas morrendo, problemas na família, problemas no casamento, separação, enfermidade. Eu acho que eu não estou mais no padrão de Deus. Eu fico imaginando que João deve ter se questionado muitas coisas. Tiago foi morto, Pedro vai ser morto. E eu, Deus, como é que ficam as tuas promessas na minha vida? Você já perguntou isso para você às vezes? Deus, onde você está? Quando parece que a casa vai desabar, parece que as coisas não andam mais, família desmoronando, as finanças arrebentando, o país entrando morro abaixo, e parece que a igreja não consegue sustentar, parece que o Estado é mais forte, parece que os governantes tomaram conta também das igrejas, parece que tudo indo morro abaixo. Irmão, eu quero dizer um segredo para você, Deus ainda está no controle da situação, irmão. Deus ainda está no controle da situação. Mais tarde, João escreveria o seu Evangelho. Ele começaria assim, dizendo, aquele que no início era a palavra, e tudo foi feito por ele. Ah, irmão. E esse homem que talvez tenha pensado que acabou, de repente, muitos anos mais tarde, Deus chega para ele. E eu fico impressionado quando eu vejo a maravilha da palavra de Deus. De repente, em Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, seu irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Desde que Tiago havia sido executado, se passaram 57 anos. Tiago já havia morrido há 57 anos atrás. Entre 57 e 60 anos. Tiago morreu quando Herodes agripa, e ele reinou entre 41 e 44. E João morre quando o imperador lá, no ano de 98 até 114, que ele reina. E nessa época, João falece. E a Bíblia nos relata de que, de repente, versículo 10. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito. Eu vi atrás de mim uma voz forte. Muitos anos haviam se passado. João, aquele, o queridinho de Jesus. João, aquele que estava nos braços de Jesus, reclinado a Jesus. E, de repente, 60 anos depois, ele ouve novamente uma voz e ele se vira. E Jesus se mostra com todo esplendor do Cristo glorificado. Oh, glórias! Sabe, irmão, muitas vezes pensamos que acabou. Eu não sei, mas eu na minha cabecinha aqui, eu fico pensando em João. Que ele pensou, talvez eu... Não era tudo aquilo. Não era tudo aquilo que eu pensei. E, de repente, Jesus lhe confia o livro mais importante sobre a revelação da volta de Cristo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Eis que eu venho sem demora. Eu sou alfa e ômega. O começo e o fim. E João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Oh, glórias! Você, muitas vezes, não sabe que você é o modelo de Cristo, que você é um exemplo para as pessoas. E as pessoas, muitas vezes, padecem por falta de exemplo, por falta de modelo. E, muitas vezes, você não percebe para quantas pessoas você é um exemplo na sua forma de atuar. Na educação dos seus filhos, muitas coisas não têm a ver com suas palavras, têm a ver com suas atitudes, têm a ver com seu exemplo de vida. E, muitas vezes, parece que tudo está caindo morro abaixo. Mas eu quero dizer para você que Deus está contigo. mesmo que tudo pareça estar desandando, mesmo que a casa pareça estar caindo, mesmo que tudo está se desmanchando, teu casamento parece estar arrebentado, a família está se afastando, as finanças destruindo, perdendo a casa, perdendo o emprego. Na igreja as coisas estão indo morro abaixo. No teu ministério parece que nada vem. As finanças e, assim, depois da pandemia, então, nem se fala e você acha, Deus, será que você esqueceu de mim? Tiago, morto à espada, Pedro, preso. E eu, Senhor? Como é que eu fico? Eu sou próximo da lista. E Jesus chega e diz para os seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Então, tema, Deus está contigo. Deus te deu uma promessa. Deus te deu um chamado. Ele começou a boa obra e crê em nome de Jesus. Ele vai completá-la até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Oh, aleluia. Querido Deus, muito, muito obrigado, Senhor, por este novo dia, Senhor, por esta nova manhã, pela proteção à noite, Senhor. Este é o que nós podemos nos reunir aqui em teu santo nome. Obrigado pela tua palavra viva. Obrigado, Senhor, que ela enche o nosso coração. E, Senhor Deus, mesmo nós passando, Senhor, por tribulações, para a gente nunca esquecer que tu estás no controle, conheces todas as coisas e sabe o quanto que nós conseguimos suportar. E, Senhor, não colocas nada mais para nós do que aquilo que nós somos capazes, Senhor Deus, de realmente, superar. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu. E, Senhor, te peço, Senhor, renova a nossa fé. Senhor, nos fortifica na tua presença, na tua palavra, que nós possamos ser sempre esse modelo, esse testemunho de vida para as pessoas que estão sem esperança, que estão sem incentivo de vida, Senhor. Porque tu és a nossa esperança, nos tens dado a tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, na tua palavra. Senhor, nos capacita, Senhor, a praticar a tua palavra. Precisamos de ti, Senhor. Perdoa-nos os pecados, Senhor. Quando, Senhor, só estamos, Senhor Deus, quando nós necessitamos uma coisa de ti. Mas, Senhor, que o nosso estilo de vida seja, Senhor, de gratidão, de te louvar e te adorar em todos os momentos, Senhor Deus, nos lembrar, Senhor, que tudo que temos, somos e conseguimos, vem de ti. Honra e glória seja única, exclusivamente a ti. Senhor Deus, nós te agradecemos e também nós te agradecemos por este dia. Isso é tudo que nos espera. Nós queremos colocar nas tuas mãos. Vai tu na nossa frente. Isso nos deixa estar na tua presença, Senhor, em sintonia, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos ser vitoriosos para a honra e glória do teu Santo Nome. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.